Ele quer nos matar de curiosidade. Por quê? Que que eu falei que tá matando vocês de curiosidade? Responde a Ju, ela perguntou o que o Bruno falou ontem no seu ouvido na hora do leilão. Então, ontem eu fui no leilão beneficente do Instituto do Vinícius Júnior, né. Pra quem não acompanhou lá no Instagram, sugiro que você acompanhe depois, dê uma olhada. Tava chique, tava com um terno, três peças, all black, tava todo pimpão, todo metido. E aí, eu participei do leilão lá, né. O problema é o seguinte, eu gosto de colecionar itens de futebol. E eu não sabia que o leilão ia ser de itens de futebol e eu fiquei alucinado. Eu queria levar tudo, só que eu achei que ia ser muito inconveniente se eu ficasse, sabe, dando lance em tudo e tal. Eu acho que ia suar meio escroto. Então, eu foquei nos itens que eu queria. Que eram desde o início eu tinha visto. Era a camisa que o Vinícius Júnior tinha usado e as luvas do Courtois, goleiro do Real Madrid. Quando chegou na parte da camisa do Vinícius Júnior, comecei a dar o lance e tal, eu queria muito aquela camisa e tudo mais. Já tinha definido que era minha, ponto final. E eu, pô, outras pessoas estavam dando lance e tal. E aí, o Bruno, ele começa a filmar, assim, fica eu e Casimiro dando lance. O Casimiro queria também, fica eu e o Casimiro. Aí, o Bruno, ele vai no meu ouvido e fala. Traz essa camisa pra casa, moleque. Leva essa camisa pra casa, moleque. Então, ele meio que me incentivou a continuar ali pra levar. E no final, eu levei a camisa e as luvas do Courtois. Mas foi isso, basicamente. Ele me deu uma... um incentivo ali, entendeu? Mas eu já tava definido que aquela camisa era minha. Se o Casimiro ficasse levantando aquela plaquinha, eu ia estar lá até agora. Julia Rocha, não acreditei muito não. Mas por quê? Que que o Bruno teria falado no meu ouvido, gente? Parece até que ele foi no meu ouvido e falou o quê? Minha churréia cabeluda. Aliás, isso seria mais Bruno. Pra quem não sabe, churréia é isso aqui, tá? Seria mais Bruno, né? Mas foi isso, gente. Ele só me incentivou.